o Gabriel vem cá vem cá vem cá vem cá presta atenção senta aí vou só olhar o que que tá fazendo porque a gente vai fazer uma trolagem com ele tá bom mas qual vai ser já já eu conto mas antes pessoal já deixa bastante like também inscreva no canal e ativa o sininho isso mesmo para chegar logo a 100 mil inscritos pessoal atualmente vai ser demais viu vai ser épica aqui no canal viu presta atenção o time que tá tudo dando o Gabriel sobe 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 só porque eu tenho que contar lá em cima porque aqui a gente vai fazer muito barulho vai rápido 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 vai 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 e o último quarto passa e aí espero que o papai bom presta atenção a gente é este Gabriel por isso tá aqui no último quarto tá fazendo uma baguncinha né olha aí gente olha aí a baguncinha que o Gabriel está fazendo mas esse mesmo deixa eu pagar que a luz do banheiro que deixou aceso né para variar né e é isso a gente presta atenção Gabriel olha e a gente vai irritar o Igor como fazendo ciúme tá bom tipo é a gente vai descer tá estudando aí a gente vai abrir a televisão aí aí pedir para fechar claro porque tá estudando eu vou dizer que que não vou fechar porque é você tá assistindo aí vai se estressar tá bom e aí depois tu me pede água com certeza ele vai pedir também tá bom eu vou pedir é uma mamãe ó chega lá chega lá tu vai abrir a televisão tá bom e coloca muito alto aí depois eu vou chegar lá gravando certo é querem saber que confusão é essa viu vai vai o pessoal e coloca nos comentários se vocês acham que o Igor né vai ficar muito irritadinho muito se hum e se hum a gente tá bom tá bom e aí e aí o 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 Que confusão é essa aí, hein? Pelo amor de Deus. Mas papai, olha aqui, eu tô estudando, papai. Mas tem prova. Ah, meu filho, mas o que é que tem demais? Ele vai assistir um videozinho do YouTube. O que é que tem? Que eu tenho que me concentrar pra tirar um outro amor, né? Pois é, eu vi essa confusão de se gravando, pensando que era um estrangeiro. Eu vou botar entrando aqui em casa. Deixa eu passar aqui o... Ah, realmente, por que eu só descer assim gravando? Ah, o vídeo do Lucas Neto. Massa, olha aí. Aí, Igor, vai pra outro lugar. Vai pra outro canto, né, Gabriel, né? Sai daqui. Toma, Gabrielzinho, toma aqui, meu filho, vacio, o que você quiser, tá bom? Aí, Igor. Meu filho, vai pra outro lugar, certo? O Gabriel chegou agora, ele é criança, é menor do que você. Entenda, vai estudar. E aí, eu tô com aqui na sala, não é local de estar estudando, não. Eu sei, mas lá em cima vocês já estavam fazendo zoada também. Eu tenho que ficar aqui embaixo, é direito com ele. Deixa eu baixar um pouquinho aqui pra começar com ele aqui. Ih, que tu não tá entendendo. Ó, é, eu quero que você saia daqui, porque o Gabrielzinho quer assistir. Você não quer assistir, né, Gabriel, né? Eu quero, papai. Eu queria que não deixe. Bom, foi o seguinte... Ó, eu deixe tá assistindo a televisão lá no meu quarto, pode tá assistindo. Não. Aqui eu tô muito concentrado. Presta atenção, ó. Ó, Igor, presta atenção. O Gabriel vai escolher. Gabriel, você quer ficar aqui ou quer subir? Hum? Eu quero ficar aqui, porque a televisão é muito grande. É, isso, ele tem razão. É, sai, sai. É melhor tu ir, viu? Sobe, vai pro outro local. Opa, eu tô estudando, você vai te me tirar da raciocinha, não. Ah, não. É, vai, vai melhor pra você. Sabe quando eu tô estudando, só fica fazendo essas coisas. Eu tenho que fazer os gostos do Gabriel mesmo, ele é menor do que você. Sim, o que é que tem isso? O Gabriel querer ir pro radar, como você vai deixar? Não, mas também é uma coisa assim, básica dessa, né? Eu sei, mas eu tô estudando. Cadê? O Gabrielzinho deu certo, viu? Ele está irritado, ele está irritado. Ele está muito irritado. Pessoal, eu acho que o nosso plano deu certo, ele ficou muito irritado e daqui a pouco ele vai ficar com muito se... Humido. Ó, vamos lá ver o que é que ele tá fazendo agora. Presta atenção, tu vai lá e vai atrapalhar ele. Vai lá. Alguma coisa, vai, vai lá, vai, 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 vai. O que é que tu vai fazer, Gabriel? Eu acho que eu vou empurrar ele. Pode ser? Não, não, empurrar não. Você pode, tipo, se ele estiver na cama, se ele estiver na cama, você senta e fica... Em cima dele? Não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, pega a bola. Fica brincando com a bola lá, jogando a bola lá. Vai, 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 ligeiro. Eu não vi, cara. Não, brincando com a bola em cima da cama. Será que é pra atrapalhar ele? Vem. Vem ligeiro, 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 ligeiro. Gabrielzinho, eu acho que essa trollagem vai, assim, dar muito ruim no final. Porque o Igor, ele é muito estressado, né? Ei, papai, eu acho que no final ele vai ficar muito triste. Muito bravo, né? Ou triste. É, também. Mas aí eu vou contar pra ele, né? Vamos lá, gente. Pessoal, não se esquece. Deixa o like, viu? Aí, pega a bola, Gabriel. Olha isso, ele tá aí. Tá? Vem cá, vem cá, vem cá. Vai lá e fica jogando a bola. Vai, 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 vai. Aqui dá pra ver? Não dá pra ver. Ah, não, só pode ser brincadeira, né, Gabriel? Me dá a bola. Tu não vai brincar aqui, tu não vai brincar aqui. Eu tô estudando. Me solta. E aí, que confusão é essa aí, hein? Papai. Pronto, chegou a defensor, Gabriel. Pera aí, deixa eu escutar o Gabriel. Fala, Gabriel. É porque ele não deixa eu assistir televisão. E aí, eu venho aqui brincar de bola na cama. E aí, ele não deixa, nunca. Ele deixa nada fazendo. Mas é verdade mesmo, Igor. Tu não deixou essa criança fazer nada. Ele desceu nesse instante pra assistir televisão. E você simplesmente saiu de lá, podendo ficar lá com ele, assistir com ele. Você preferiu deixar ele sozinho, isolou ele, certo? Ele quer só brincar com você. Não é, Gabriel, né? Você quer só brincar com ele, não é? Sim, eu quero. Só vai fazer a prova por minha mãe, né? Não, meu filho, você pode estudar a outra hora. Tira um tempinho pra brincar com seu irmão. Se daqui a pouco a gente tem que ir pra igreja. Aí depois, sabe, a gente vai sair. Eu não vou ter tempo pra estudar. Aí, o Gabriel vai, quer ficar lá embaixo, faz hora comigo lá embaixo. Porque quer ficar na televisão. Aí depois vem aqui pra cima, só pra fazer zoada comigo. Ficar fazendo zoada aqui do meu lado, jogando bola em mim. Mas pra que ficar nervosinho, ficar... Você tá com ciúme do Gabriel? Papai, realmente eu tô, né? Porque não pode. Negócio desse. Gabriel, todas as coisas que ele quer, o senhor tá deixando. E o que eu quero, o senhor não tá deixando. É, tá complicado. Igor, na próxima vez eu vou dizer pra você, tá, papai? O que? Vai dizer o que? Porque você não deixa eu fazer nada. Ah, tá certo. Igor, ó, é porque o Gabrielzinho tá chachado com você, porque você não quer brincar com ele. Vai brincar com ele, vai brinquei um pouquinho com ele. Mas, papai, eu só tenho esse tempo pra estudar. Se eu sair daqui agora... Aí, eu jogo a bola pra tu, ó. Vai, 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 vai. Se eu sair daqui agora, papai, eu vou perder o raciocínio. Eu tô muito bem. Meu filho, mas não pode ser assim. Você tem que ficar com o seu irmão. Vai, fica brincando, vai. Tá bom, você tirou a nota abaixo da mãe. Vai, brincando, vai, brincando. Brinquei, brinquei. Isso. Olha, ó. Tô tão concentrado naquilo ali que eu tô nem prestando atenção na bola. Aí a bola tá caindo. Pronto. Tá bom, né, pai? Tá bom, né? Tá bom, posso voltar a estudar, se desce. Não, eu faço o seguinte. Olha, o Gabriel jogando a bola aqui. Deixa eu, eu vou ficar brincando com ele aqui. Eu vou ficar brincando com ele e tu desce. Aqui? É, tu desce. Não, papai. Né, Gabriel? Não é melhor nós ficar aqui, né? É, desce. Mas tu dá lá no último quarto ou lá pra baixo ou... Não, 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 não. Daqui eu não saio. Ou vocês descem, ou vocês vão lá pro último quarto. Daqui eu não saio. Daqui eu não saio. Mas como assim? Por que não vai ser só por birra? Papai, não é por birra não. Mas é porque você só tá fazendo os queridos. Gabriel, isso não pode, né? Meu filho, mas o seu irmãozinho é pequeno. Gabrielzinho, presta atenção. Olha aí, ó, o bichinho, ó. Oh, meu Deus do céu, Igor. Olha aí, a criança. Sabe nem mentir, Gabriel. Não, ele tá triste. Ele tá triste. Fica aqui comigo, fica. Ó, ele desce, desce. Viu, pavô? Eu vou dar prioridade ao Gabrielzinho, porque ele tá muito triste. Vai ver o que no banheiro? Vai chorar, é? O que é isso aí? Sei lá. Pegar uma coisa pra ver se expulsa você daqui. Não, vá, vá, desça. Melhor que o melhor você desceu. O Gabrielzinho não quer ficar brincando aqui. Vai, meu filho, brincar na cama dele. Fique pulando, vá. Viu? Leve seu livro, leve seu livro. Deixa eu estudar, por favor. Deixa eu estudar. Meu Deus do céu, irmão. Não pode nem estudar em paz nessa casa que... Não, Ingo, o problema... Ei, 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 não pode jogar a bola dele não, viu, Gabrielzinho? Aí, ó. Ah, finalmente. É, não, é porque... Só sobre o Gabriel, né? Finalmente. Porque não pode, não pode, viu, Gabriel. Viu, tá bom? Ei. Tá irritado. Ele tá muito irritado. Tá desce, Luiz? Tá dando certo, Luiz? Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá, lá. Gabriel, Gabriel. Ó. Tu vai pra lá, certo? Vai pra lá, aí tu vai ficar brincando com isso, sei lá. Aí tu vai me pedir água, dizendo que tá com sede. Vai, vai. Vai lá, não, 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 Gabriel. Ele tá lá no último quarto, tá ali, ele tá ali, ó. Ele não tá aí, não. Tá aqui, filho, ó. Pra ali, ó. Vai, vai, vem. O que é que tá acontecendo? Ele tá só brincando. Ó, tu... Ó, presta atenção. O Gabrielzinho, no começo do vídeo que eu comecei a gravar, eu tava gravando até aqui, ele tava brincando aqui, né, Gabriel? Primeiro, né? Ele não tava aqui, primeiro, né? Pô, pô. Você não tava com medo, né? Nossa, o mundo vem pra cá, porque vocês vão me perturbar, aí vocês vêm pra cá só pra me perturbar, hein? Não. Que marcação é essa? Pô, pô. Ó, presta atenção. É melhor tu sair, tá bom? Ei, essa água é do Gabriel. Essa água aqui é do Gabrielzinho, ele tava bebendo. Não, 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 não. E, por favor, solta. Não, mas é dele. Se ele quiser lidar, ele dá. Você quer água? Você quer beber água, né, Gabriel, né? Sim. Bebê, meu filho, bebê. Se eu vou pegar o tiro da minha arma de novo. Ah, pega lá embaixo, tá bom? Gabriel, eu acho que ele tá muito irritado, tá com muito ciúme. Pronto, agora eu posso sair lá. Ei, Gabriel, essa porta aí, Igor. Tracou nóis por dentro, olha. Papai, ele é muito bom. Pessoal, ele tracou nóis por dentro, ele tá muito estressado, com muito ciúme. Papai, acho que ele tem que sair da janela. Não, não dá certo a gente ir pela janela. Ei, Igor, abre aqui, Igor. Olha aí, gente, tracou nóis por fora. Meu filho, para disso. Tá bom, aí eu vou pra onde? Pra estudar em paz. Ó, presta atenção. Você vai... Vem cá, vem cá. Eu vou lá pra agarrar o copo. Vem, vem, Gabriel. Vamos dizer... Pegue seu livro, pega seu livro. Pegue seu livro e vou dizer pra mim que você vai estudar em paz, viu? Ó. Você caiu na nossa... Trolagem. Eu não acredito não. Eu não acredito não. Eu não acredito não, pai. É sério. É verdade, eu comentei tudo com o Gabriel. Ei, Gabriel, cuidado. Gabriel, cuidado. Cuidado na escada. Eu vou te pegar, Gabriel. Ó, presta atenção, deixa eu dar pra tu aqui, ó. Meu filho, a gente tava só, assim, tentando te estressar e nós conseguimos, pelo menos, Gabriel. Vocês conseguiram em muito, viu? Conseguiram em muito. Tu tava com ciúme, amigo? Pai, eu vou confessar que eu tava. Porque é tudo que o Gabriel faz, eu só aceitava. Mas, meu filho... Ô, Igor, você ainda me pega, eu até lá de maleta. Pois é, gente, esse foi o vídeo. A gente conseguiu, certo? Eu, aliás, eu e o Gabriel conseguimos que a gente iria irritar o Igor Barroso, né? Olha a carinha dele aí, irritadinho. Agora pode estudar, meu filho, porque tem que estudar mesmo, viu, pessoal? Isso aqui foi só um vídeo, só uma trollagem, tá bom? Tem que estudar pra se prova, tem que batalhar, né? Porque no final do ano, né? A conta chega, né? Então, ainda bem que tá no começo do ano, vai estudar, né? Pra quando for... No final do ano, tem uma folguinha, né? Tá com uma gordurinha pra queimar, né? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like, né? Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho do nosso canal também. E lá no nosso canal, Igor e Gabriel assim Barroso. Isso mesmo, vamos lá. E agora tu também vai estudar também, Gabriel, vamos lá. Não, vamos pro cá depois, tu vai estudar também, que tu tem prova também, vamos lá. Vai, vai, vai. Até o próximo vídeo, gente. Valeu. Tchau.